e aí e aí e ela falou que comendo pega cozinha quiabo primeiro ela tira o caroço do quiabo e depois ela cozinha o quiabo para fazer escardado para você que quando a gente tá apaixonado só pode comer escardado de quiabo para quê porque você tá assim com medo que tá apaixonado menino ah entendi agora ó meu cabelo elas agora tu vai me querer para que tu fez isso para que tu fez isso e não me deixou ela não viu não ela não vai ver não eu não vou deixar ela ver não que você não vai querer me bater ela vai te bater e eu vou bater fala bate não é para ver se as mulheres me quer homem 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 não fica cabelo não viu é para ver vó vó é para ver se as meninas vai me querer vó ó quem faz essa tatuagem não trabalha no comércio na empresa nenhuma eu vou falar com o novo ó vó eu sou cavalo todo vó eu vou falar com o novo eu vou tirar o garoto do quiabo e ela 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 vai me querer vó ela vai me querer agora agora ela vai pro cabelo ó que cabelo vó ó meu cabelo vó pega a visão pega a visão de preto menino pega a visão vó eu tô bonito vó vó ela vai ficar tudo todo agora ai meu bobo ai meu bobo ai meu bobo eu agora vou querer eu vou querer é eu agora vou querer vó é por isso eu meti o verde que agora vai ser só esperança vó ela vai me querer agora vou eu sou cavalo todo vó eu vou eu sou cavalo todo vó eu sou onda maluca agora pelo certo nós é cavalo todo vó não vai ter vó eu vou eu quero não me quer quem me quer mandar embora Ah, me credo Quem eu quero não me quer Quem me quer Manda embora Eu não quero Ninguém, vô Eu sou o cavalo todo Eu agora não quero nem mais ela Vô, pode falar uma coisa pra senhora, vô? Eu agora, pode falar uma coisa pra senhora? Eu agora não quero nem mais Ela Eu não já tenho Eu vou, eu vou, agora eu vou Se eu sou uma maluca Vou dar dor de cabeça agora, manhinha É Só vou chegar em casa agora de madrugada Ou então no outro dia Né não, vô? Agora vou dar dor de cabeça Só chego em casa amanhã Ou então na madrugada É Me retei, tô revoltado e agora é pã E pai, please, tudo pelo certo Vinte e quatro por quarenta e oito Dezenove nunca foi vinte Né não, vô? Não Tô pelo certo, por isso eu pintei meu cabelo de verde Porque agora é só esperança Elas tudo vai ficar atrás Manda elas virem tudo atrás de mim, vô Manda elas virem tudo atrás de mim aí Veja esperança Né não? E elas agora tudo vai ficar atrás de mim É, vô Vai, não vai não? É Agora vai, vô Agora vai Não vai dar com o nome Manhã se entra em nada Que eu mando lá em casa A casa é minha Vou botar até amanhã pra fora Vou botar amanhã até pra fora Que eu vou botar as meninas pra morar aí Nem de casa É Não, vô Vou botar amanhã pra fora Amanhã aluga a casa dela Que a casa aí é minha E ela agora Ela vai morar em outro lugar Porque casa pra fazer o que, vô? Amor Fazer amor? Não casa alugada? Não Vou botar amanhã pra aloiçada aí de casa Se sair Não se tá errado Hã? Ô, vô Eu vou botar ela pra se sair daí de casa Que a casa é minha, vô Você tem que alugar uma casa Pra alugar um levento Não quero não Não quero não Não quero não Não quero não Eu não quero não, vô Não, vô Não Eu não vou trabalhar não Vou dar dor de cabeça o povo agora, vô Eu tô revoltado Tô revoltado, vô Quem eu quero não me quer Quem me quer, vambém, vô É isso aí Por aí vai Então eu vou botar amanhã pra se sair daí de casa E vou botar um bocado de mulher pra morar aí agora Umas dez Umas dez Então não tá doido Vou botar umas dez, vô Pra morar aí agora Eu sou cavalo doido Vou tomar um boi Vou pro barbo, vô Vô Vou pro barbo ali Tchau, vô Vê, vô Vê, vô Amém